Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o mapa Terry Walkway, que serve para treino e que eu mostrei em alguns vídeos aqui. O pessoal ficou em dúvida como é que instala, como é que acessa esse mapa. Não é uma coisa nova, não é uma coisa muito escondida, mas como teve gente com dúvida, eu resolvi fazer esse vídeo. Primeiro de tudo você tem que baixar o mapa, está aí na tela o link para onde você pode baixar o mapa, está na descrição também se você não quiser ficar digitando tudo isso. E depois de instalado você abre o arquivo .rare e coloca o mapa nessa pasta que também está aparecendo na tela. E se você também estiver com preguiça de procurar isso aí, você pode ir na biblioteca do Steam, na sua biblioteca do Steam, botão direito, propriedades, aí procura arquivos locais, e depois, isso aqui é em inglês, eu não sei como é que está em português, browse local files. Aí depois disso você vai em na pasta TF, depois na pasta Maps e nessa pasta você coloca o mapa que você baixou, aí com isso você vai poder acessar o mapa no jogo. Bom, uma vez instalado o mapa, aí você vem aqui, criar servidor, e dentro dos mapas disponíveis, escolhe isso aqui, Terra e Walkway RC2. Aí vai ver essa tela, como em qualquer outra vez que você entra em um servidor, e carrega o mapa, etc., ok, aí você entra no time vermelho, se você entra no time azul, você não pode, você entra nessa parte aqui, que você não pode fazer nada, por favor, se junte ao time vermelho, sim, junte-se ao time vermelho, é isso, você tem que fazer. Ok, aí, aqui vai aparecer um monte de bot, se você, assim, preferir. Aqui está, e você pode mudar a configuração, vai aparecer, é, classes de vários tipos, aqui eles só ficam andando. Mas você pode fazer coisas mais interessantes, como, por exemplo, é, pressa classes para treino de Air Blast. Aí você vem aqui, aí vai aparecer só Demo e Soldier, ahn, bots atacam constantemente. Aí você vem, e, fica treinando, refletir, projetos. Dessa maneira. Ok, aí outra, outra coisa que você pode fazer nesse mapa, é treinar, é, Star Stab com o Spy, que é, você está numa elevação, você pula, agacha e acerta o inimigo pelas costas. Porque eu não sou muito bom nisso, mas, enfim, também não sou com a classe apropriada, mas, é uma possibilidade também. É, aí se você não quiser essa rampa, você pode vir aqui, e, abaixar, ficar tudo plano. Quando os bots chegam no final da, daqui, eles morrem, aí vai aparecer um novo bot da entrada. Aí se você quiser voltar a rampa, é só vir aqui, e aumentar. Pra, pra, você, isso aqui é tudo comando. Aí, você vai e, é, você precisa atirar, nisso aqui, pra, poder, apertar o botão, pra assim dizer. Não, não, quero desativar isso aí. Pronto. Desativei. É, outra coisa interessante de se fazer, vou mostrar agora, é, treinar headshot. Você vem aqui, coloca todos os tipos, é, eles, não precisam atacar, se você não quiser. Pronto, bots não atacam. É, aí você pode configurar aqui, bots pra, andar aí pra frente e pra trás. Pular, é, agachar aleatoriamente, ir pra esquerda e pra direita e fazer isso rapidamente ou tempo normal, do jeito que você preferir. Aí você vem aqui, vocês veem que os bots estão andando de trás pra frente, é, indo pros lados, pulam aleatoriamente, é, agacham aleatoriamente. Aí você pode usar isso aqui pra ficar treinando, headshots, coisa que eu, também não sou muito bom. É, sniper é a classe que eu menos uso. Mas enfim, foi só eu dizer que eu não sou bom, pra acertar alguns headshots, e foi só eu reconhecer isso, que eu parei de dar headshot. Ou não, enfim. É, outra coisa que você pode fazer, ficar treinando headshot com, é, sniper. Ou até com o Spy, com a, ambessador, né. Ok, ainda não acabou. Tem, mais uma coisa que você pode fazer. Porque tem outra sala, que é esta daqui. Primeiro você ativa, a sala da Sentry. Ou aqui, ou, essa sala, está ativa. Uma ou outra. Aí você ativa, o bot se atacam. Aí você vem aqui, coloca uma Sentry de nível 3. E vocês podem ver que, tem essa luz vermelha. Você não pode colocar o Engenheiro enquanto essa luz estiver vermelha. Mas você vem aqui, e configura esse, teleporte. Por assim dizer. Aí você vai, coloca o Engenheiro. Você pode colocar... Ahn... Uma... Dispenser. Do jeito que você preferir. Aí você pega esse, teleporte. E vem pra cá. Aí você pode ficar, treinando várias coisas. Como, por exemplo... Esfaquear. E sapiar. Que é a melhor, estratégia, pra você destruir uma Sentry. Nem sempre viável, porque nem sempre o Engenheiro está que nem... Um idiota só, batendo na... Na... Na Sentry. Geralmente, eles prestam mais atenção. Ou estão encostados na parede. Ou estão com uma dispensa. Se você estiver com dispenser. Você pode... Tirar o disfarce. Ficar tirando. E... É a própria Sentry pode matar o Engenheiro. Ou de... De todo modo. A dispenser pode ficar te protegendo. Bom, caras. Então... É pra isso que serve o... Mapa de treino. TR Walkway. Que apareceu em alguns vídeos. Meus. E aí o pessoal pergunta. Ah, como é que... Entra nesse mapa. Como é que instala. É assim. Como é que instala. Como é que entra. E... Um pouquinho do que você pode fazer. Você pode... Usar a sua imaginação e... É... E em todas essas configurações. E... Testando o que você quiser. Aí... Três coisas... Bastante frequentes que você... É... Pode treinar. Você pode treinar. Air Blast. É... É... Star Stab. É... É... Hatshot. Mas você pode treinar tudo que você quiser. Também, né? Você pode também... Testar armas. As vezes lança uma arma nova. Você quer ver como é que ela é... É... Parado assim. Antes de entrar em um... É... Em um jogo de verdade. Ou você pode... É... Não lançou uma nova arma. Mas tem uma arma que você nunca usou. Você pode vir aqui. Para se acostumar um pouquinho com ela. E... Ou então... Você pode gravar vídeos no YouTube. Demonstrando armas. É... Usando esse mapa. E por que que eu... Usava esse mapa e não... Cenas de jogo mesmo. Era mais pra... Que... O pessoal prestasse mais atenção... No que eu falo e... Em um ambiente mais controlado. Também. Porque as vezes eu quero falar sobre uma arma. Aí... Eu preciso que aconteça alguma coisa bem específica. Aí pra isso que eu uso... Esse mapa. Você não precisa se preocupar com... Saúde. Nem com munição. Isso aí restaura... Automaticamente. Bom. Então... Esse aqui é o mapa de treino. Terra e walkway. Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir. E... Até a próxima.